Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br 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 Essa vida nunca tive, gostei do céu, ele me fez, eu canto, nunca me imagino, eu passei, noite e ventura, essa minha vida foi o seu feliz, me confundar, mas foi não, mas só não me imagino, de certa tarde morir, o seu cuento, as fiadas, e o meu filho morri, 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 Lembra da luz que dizia, lembra da coluna que ficou, lembra? Eu vou te fazer com a glória para a glória para o meu. Lembra do agrado de cá, lembra do caminho do venho do mar. Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! eu vou te tentar! Eu vou te matar! 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 eu quero te amar! eu faço aquele que é bom! A CIDADE NO BRASIL 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 PORQUE O SENHOR A CIDADE NO BRASIL dentro dessa passagem, duas coisas importantes. O Senhor colocara no meu coração a Igreja que, aleluia, se deu ao Jesus Cristo e à Igreja que registrou a Jesus Cristo. Aqui no versículo 17 a gente pode perceber que o presócio de Gadara, a família de Gadara, ele estava na presença de Jesus, mesmo está dentro da alimentação daquele rapaz. Mas nós podemos ver que a Gadara é a sua parte dessa, ele queria tudo ir embora com Jesus, e ele não se preocupou com a família dele, mas o povo Jesus tem algo para fazer. No meio da família de um crente, no meio da carne de um crente, e ele quer usar aquele crente lá para fazer a diferença, o crente, Jesus quer dizer uma honra, não tem que obter esse crente. Aleluia! E o Senhor é que me dá essas duas passagens, essas duas diferenças sobre o meu coração. E essa é a minha imagem que eu disse que eu vou ministrar aqui. Muitos pregadores, em muitas pregações, nós aprendemos que, como Jesus, Ele estava ali, ele estava aqui em barquinho, indo para a caminho de Gadara, algo espantoso aconteceu. Por que, pastor? O mar ele se remontou, o mar ele balançou os barcos, e assim que ele mandou todas, que Jesus estava dormindo na ponta do barco, e aqueles discípulos ali começaram a se transformar, mas como eles não entraram? Que Jesus estava dormindo, que Jesus estava dormindo, eles falaram com Jesus. Essa foi uma das trajetórias ali, a palestina dos milagres, como Jesus ele fez. Ele estava mostrando para aqueles homens, que o sobrenatrão estava na mão dele, e que eles tinham o poder e o potencial, tudo que o céu e a terra, e a natureza também. E eu não escuto, irmão, naquela passagem, eu começo a querer dizer. Jesus diz que é a proposta de Cristo, irmão, ele mostra. Ele tem a situação. Ele mostra ali para você que ele está dormindo. Ele mostra ali para você que ele não lhe está vendo. Você pensa dessa forma que ele mostra. Mas o nosso livro é quando o homem, a mulher, eles percebem. Peraí, eu estou dizendo, por que eu estou mostrando nessa forma que Deus não termina Jesus? Eu não vou lá, vai morar. Eu vou dizer que é algum que vai buscar. Mas tem outro que reclama e para. E Deus estava dizendo, eu não sei que está querendo parar. Eu não sei que está querendo desistir. Eu não sei que está querendo resistir. Eu não sei que está querendo resistir. Eu não sei que está querendo resistir. Não vou dizer isso. Não é cura. Não pare. Só porque o que eu vou fazer é maior do que o meu Deus.